Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais notícias do dia, na primeira edição do Boletim TV Universo. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra começou a ser julgado pelo estupro de uma mulher durante uma cesárea no hospital em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Por questões de segurança, ele vai participar remotamente da audiência. A medida foi tomada para não constranger a vítima que está no fórum. O médico responde por estupro de vulnerável. Pelo menos seis vítimas deram queixa à polícia. A Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Miriti está relatando todos os casos ao Ministério Público Estadual. A defesa do médico deve alegar nesta primeira audiência do julgamento que o médico foi gravado ilegalmente. A Defensoria Pública já havia sustentado essa tese em um dos pedidos de habeas corpus que foi negado. Serão ouvidos oito testemunhas de acusação e outras oito de defesa. Entre elas estão a vítima do médico que parece no vídeo um marido. A delegada Bárbara Lomba, responsável pela prisão e pela investigação, também vai depor. Os integrantes da equipe médica serão ouvidos como testemunhas de acusação. A Prefeitura de São Gonçalo começou a instalar câmeras em pontos estratégicos da cidade entre sinais de trânsito e postes. É o primeiro passo para a futura central de monitoramento, que vai auxiliar nas ações de vigilância e no controle do tráfego do município. A previsão é de que o centro de comando comece a funcionar ainda este mês, depois que todos os equipamentos forem instalados. Serão 310 câmeras, sendo 200 panorâmicas e 60 para identificação de placas de veículos, 30 para grandes distâncias e 20 para identificação facial. Algumas dessas câmeras estão sendo instaladas na RJ-104 na descida do viaduto do Colo Bandê, no sentido Alcântara. E por falar em multas, guardas municipais de São Gonçalo garantem que há quase três meses não aplicam as sanções na cidade por falta de equipamento. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo, arroba TV Universo 32. São as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e ativar as notificações. Assim que sair um novo Boletim, você vai ficar muito bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Uma boa tarde a todos! Tchau! 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 Tchau!